Muitas vezes esportistas e aventureiros enfrentam o inesperado em meio à natureza. Porém, existem algumas situações que saem fora do crivo que a nossa mente racional consegue explicar. Hoje, nós vamos escalar as alturas do horror e mostrar que o mundo que vivemos esconde mais mistério do que somos capazes de imaginar. Se você acha que montanhas são apenas enormes pilhas de rochas cobertas por vegetação, pense novamente. Entre picos elevados e vales profundos, escondem-se segredos tão sombrios que fariam até o mais experiente alpinista cair de joelhos de puro medo. Então, pegue seu equipamento descalado e uma lanterna. Por que, meus amigos? Não há rede de celular onde nós estamos indo. E não se preocupe se você ouvir algo suspeito atrás de você. Provavelmente é apenas o vento. Ou isso é o que gostaríamos de pensar. Lembrando que nomes e locais foram mudados por questões legais. Pedimos o seu like e inscrição no canal. Coloque seu fone de ouvido e embarque nessa aventura. Afinal, o que poderia dar errado? A Criatura no Pico da Bandeira Relatado por Rafael Olá, meu nome é Rafael e gostaria de compartilhar uma experiência assustadora que tive quando era adolescente. Naquela época, eu morava em Vitória, lá no Espírito Santo. E adorava acampar. Costumava sair com meus amigos para explorar a natureza e desfrutar do ar livre. Sempre tivemos aventuras incríveis. Mas uma delas, em particular, marcou minha vida para sempre. Eu tinha 16 anos na época. E como era verão, decidimos acampar no Pico da Bandeira. A terceira montanha mais alta do Brasil. A ideia era subir a montanha e acampar perto do topo, para apreciar o nascer do sol de uma vista privilegiada. Eu estava com mais três amigos, o Lucas, o Guilherme e a Carla, que era a namorada do Guilherme. Planejamos a viagem com antecedência. Revisamos nossos equipamentos, verificamos a previsão do tempo e fizemos todos os preparativos necessários. No dia marcado, partimos cedo em direção ao Parque Nacional do Caparaó, onde fica o Pico da Bandeira. Durante a viagem, todos estavam animados, contando histórias engraçadas e ansiosos pelo que estava por vir. Chegamos ao parque e, depois de passar pelo controle de entrada, começamos a nossa subida. O trajeto foi árduo, mas a beleza do lugar, cara, compensou demais o esforço. Chegamos ao local onde montaríamos nosso acampamento, um pouco antes do pôr do sol, e rapidamente começamos a preparar nossa área de acampamento. Depois de montar as barracas e preparar nossa janta, sentamos em volta da fogueira para conversar e apreciar o céu estrelado. Eu me lembro de estar impressionado com a quantidade de estrelas que a gente conseguia ver dali. Enquanto conversávamos, por volta da meia-noite, ouvimos um ruído estranho vindo da pequena floresta próxima, se é que pode chamar de floresta. Parecia o som de galhos se quebrando, mas era irregular e mais alto do que o normal. Todos ficamos em silêncio tentando identificar o que poderia ser. Foi então que nós vimos algo se movendo entre as árvores baixas, a cerca de 50 metros de onde estávamos. A princípio, nós pensamos que poderia ser algum animal, mas a figura era grande demais para ser um animal comum. O escuro da noite tornava difícil distinguir detalhes, mas parecia uma forma humanoide, mais alta e mais magra do que uma pessoa normal. Sentimos medo, é claro. Nós olhamos um para o outro e depois voltamos o nosso olhar para aquela figura novamente. Carla, com a voz trêmula, perguntou o que deveríamos então fazer, e nós decidimos apagar a fogueira para não atrair a atenção do que quer que fosse. Apagamos com o pé mesmo, nos agachamos atrás das nossas barracas, segurando a lanterna caso fosse preciso ligá-las, tentando fazer o mínimo de barulho possível, enquanto a gente observava a figura que parecia nos observar de volta. A figura, então, se moveu lentamente em direção a uma área negativa, aonde era uma inclinação e a gente já não conseguia ver, e desapareceu das nossas vistas. Nós não sabíamos o que era aquilo, mas nós estávamos assustados demais para continuar acampados ali. Rapidamente, a gente desmontou o nosso acampamento e descemos a montanha no meio da noite, o que é uma loucura total, mas a gente nem olhou para trás. Até hoje, a gente não sabe o que a gente viu naquela noite. Pode ter sido apenas um truque da nossa imaginação? Pode. Eu acho que não, porque nós quatro vimos a mesma coisa. Pode ter sido uma sombra estranha? Pode. Ou então, talvez algo inexplicável. O fato é que essa experiência me marcou profundamente e, embora ainda goste de acampar, eu nunca mais voltei no pico da bandeira. Eu não quero descobrir o que estava escondido nas sombras daquela noite. A criatura comeu nossa vaca. Relatado por Claudio Olá, eu sou o Claudio e gostaria de compartilhar com vocês uma história da minha infância que ainda me arrepia. Na época, eu tinha 12 anos e morava em um sítio isolado nas montanhas de Minas Gerais com meu pai, São José. Era uma vida simples, mas eu adorava. A única tristeza, de fato, na minha vida era que minha mãe tinha nos abandonado quando eu ainda era um bebê. Ela não suportava a vida solitária no sítio e partiu, deixando eu e o meu pai para trás. Meu pai era um homem trabalhador e amava a vida no campo. Eu cresci ajudando ele nas tarefas do sítio e aprendi a apreciar a liberdade que a vida rural nos proporciona. O nosso sítio estava cercado por montanhas cobertas de florestas densas, onde era lá de muitos animais. Nos últimos meses, tínhamos perdido duas vacas já que foram para o mato e se perderam por lá. E agora uma terceira estava desaparecida. Na região, havia uma história antiga sobre a filha de um sitiante que se perdeu naquelas montanhas também e nunca foi encontrada. Esse conto sempre me deixou inquieto. Naquela tarde, nós resolvemos procurar a terceira vaca desaparecida. Era cerca de quatro da tarde quando nós pegamos nossas lanternas e partimos para as montanhas. Nós caminhamos por horas, chamamos a vaca e procuramos qualquer sinal da sua pastagem. O sol já estava se pondo e a luz do entardecer naquele lugar dava um tom triste, acho que é melancólico o que fala para a paisagem. Foi então que nós avistamos uns urubus circulando o céu mais lá na frente. Então a gente seguiu na direção deles e encontramos a nossa vaca e uma clareira. Ela estava no chão, com a barriga parcialmente devorada. Eu fiquei enojado com a visão, eu pensei que uma onça parda poderia ter atacado ela. Só que antes que nós pudéssemos nos aproximar mais para entender o que estava acontecendo, a gente ouviu um ruído vindo lá da floresta. E nós olhamos em volta e de repente, meu amigo, uma figura escura e alta surgiu nas árvores, a poucos metros de nós. A escuridão já tinha tomado conta da floresta nessa hora, mas nós pudimos ver que a criatura tinha uma aparência esquelética e ela se movia de maneira estranha, como se ela flutuasse um pouco acima do chão. As mãos eram longas e eram desproporcionais com o corpo. Não conseguimos ver detalhes do rosto, mas eu senti que ela estava nos observando intensamente. O meu pai me agarrou pelo braço e a gente se escondeu atrás de um tronco caído. A criatura continuou nos observando por um instante e desapareceu para dentro da mata, flutuando da mesma maneira que ela tinha chegado. Apavorados, a gente correu de volta para o sítio. O meu pai, ofegante, me disse para não contar ninguém sobre o que a gente tinha visto ou todo mundo ia falar que a gente estava doido. Ele poderia perder os clientes que comprava o gado e tal e tinha toda uma questão comercial envolvida. Eu não sei quem ou o que era aquela criatura, mas nunca mais voltamos àquela parte da montanha. Hoje, depois de tantos anos, eu ainda me pergunto quem ou o que era aquela criatura. Às vezes eu penso que poderia ser o espírito da menina perdida vagando pelas montanhas. Outras vezes eu penso que poderia ser algum ser desconhecido que habita as profundezas das florestas. A lembrança daquela noite ainda me dá arrepio, eu tenho pesadelo às vezes. Eu sinto falta do meu pai, ele já faleceu e ele era o único com quem eu conversava essa história. O que nós vivemos juntos naquela noite na montanha vai permanecer comigo para sempre. Uma memória marcante do meu tempo com ele. Lobisomem na Serra da Mantiqueira Relatado por Mariana Meu nome é Mariana, sou de Teresópolis, uma pequena cidade na região serrana do Rio de Janeiro. Na faculdade, eu e minhas amigas, Amanda e Carolina, éramos inseparáveis. Nós estudávamos geologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro e compartilhávamos um amor pelas montanhas e rochas que eu nunca tive com outras pessoas. Em nosso segundo ano, tivemos a oportunidade de participar de uma excursão na Serra da Mantiqueira para um projeto científico. Seria uma viagem de quase uma semana para coletar amostras de rochas e analisar a geologia da região. Estávamos animadas com a aventura e ansiosas para colocar em prática o que a gente só via na sala de aula. Nossa turma tinha 15 alunos e 2 professores e ficaríamos em um acampamento improvisado lá naquela montanha. Tudo estava indo bem nos primeiros dias. Estávamos fazendo progressos com nossos projetos e nos divertindo muito. Na terceira noite, após um dia exaustivo de trabalho, eu e minhas amigas decidimos caminhar um pouco pela floresta ao redor do acampamento só para relaxar. Escondido, é claro, porque os professores não podiam nem sonhar que nós não estávamos na barraca. Esperamos eles dormirem, então a gente foi. A lua estava cheia e a noite estava clara. Nós até levamos as lanternas, mas nem precisou usá-las. Nós caminhamos por uma trilha e logo a gente se afastou do acampamento. Nós estávamos conversando e rindo quando nós três começamos a sentir um cheiro horroroso de murrinha de animal silvestre. Era muito fedido. Nós paramos e olhamos em volta tentando identificar de onde vinha aquele cheiro. Podia ser a carniça de algum animal. Foi então que a gente ouviu um rosnado profundo e ameaçador que fez o nosso sangue gelar nas veias. Mas saímos da trilha e nos escondemos atrás de uma pedra. O rosnado continuava e nós podíamos ouvir passos pesados se aproximando da trilha. De repente, uma figura apareceu na luz da lua e o que nós vimos nos deixou paralisadas de medo. Era uma criatura alta, coberta de pelo escuro e com olhos vermelhos brilhantes. Seu rosto parecia com o de um lobo, mas o seu corpo era robusto e musculoso igual o de um humano. Era um lobisomem. Eu tenho certeza que era um lobisomem. A criatura passou perto de nós e parecia tafarejando. A gente ficou imóvel, sem respirar, tentando não fazer barulho nenhum. Eu estava tremendo de medo, mas eu não conseguia me mover. O lobisomem parou por um momento e ele olhou na direção da pedra e depois ele continuou o caminho. Quando a gente teve certeza que ele já não estava mais por ali, porque a gente não ouviu os passos, a gente saiu do esconderijo e correu de volta para o acampamento. Nós contamos a nossa história aos professores, mas eles não acreditaram em nós e ainda nos deram uma bronca e uma punição por ter saído do acampamento à noite. No entanto, eles decidiram que era mais seguro a gente voltar para a cidade no dia seguinte. A gente acabou com a excursão. Eu, a Amanda e a Carolina nunca mais esquecemos aquela noite. Ainda hoje, quando nos encontramos, relembramos o terror que sentimos e a sensação de estarmos diante de uma lenda viva. Algo assustador habita as montanhas da Serra da Mantiqueira. Algo que não deveríamos ter visto. A Mulher Fantasma na Plantação de Café Relatado por Lucas Oi, meu nome é Lucas e eu vou contar uma história que aconteceu comigo há cerca de 3 anos. Na época, eu tinha 22 anos e vivia de empreitada em empreitada, ajudando em fazendas e plantações nas redondezas de Varginha, aqui em Minas Gerais. Eu fui criado em uma família humilde e aprendi desde cedo a dar valor ao trabalho. A plantação que eu estava trabalhando naquela época era enorme. Ela se estendia pelas colinas e montanhas da região. As plantas de café estavam dispostas numa plantação que se chama curva de nível para evitar a erosão do solo, só que isso tornava o trabalho mais difícil. A paisagem era de tirar o fôlego. Eu estava trabalhando ali já fazia duas semanas e ainda faltavam mais três para a colheita terminar. Naquele dia, a maioria dos trabalhadores haviam parado mais cedo por causa do forte calor. Mas eu precisava juntar dinheiro para pagar algumas contas atrasadas e decidi ficar até mais tarde, mesmo sob o sol escaldante. Eu coloquei meus fones de ouvido e liguei minha música, pois assim me ajudava a passar o tempo. Com o caí da tarde, o céu ficou avermelhado e uma névoa começou a se formar entre as plantações, criando um clima um tanto quanto misterioso. Eu nunca tinha visto aquilo. Continuei a colher os grãos de café concentrado na minha música e no trabalho, quando de repente eu senti algo estranho. Parecia um sussurro do vento. Eu tirei os fones da hora e comecei a olhar ao redor, mas eu não vi ninguém. Eu até pensei que fossem alguns colegas, porque eles costumavam pregar peças um no outro e tal. Então na hora ali eu concluí que fosse coisa da minha imaginação e continuei trabalhando. Foi então que eu percebi uma figura escura e distorcida se movendo entre as plantas, a alguns metros de distância. Eu parei e tentei focar os meus olhos, mas a figura desapareceu. Quem conhece plantação de café sabe que uma planta fica muito próxima uma da outra e só tem uma estradinha fina entre uma fileira de plantas e outra fileira. E ela estava se movendo entre essas fileiras, mas só que ela desapareceu. Eu fiquei nervoso e continuei a colher, só que agora eu já nem estava prestando atenção no que eu estava fazendo. Então eu senti um arrepio na nuca e quando eu me virei para ver, a mesma figura escura estava bem atrás de mim. A forma era de uma mulher com roupas rasgadas, cabelos longos e desgrenhados, mas o rosto, eu nunca vou esquecer aquele rosto, porque era uma mancha negra, sem olhos, nariz ou boca. Cara, eu dei um grito que eu tenho vergonha até de lembrar dele, mas eu desci correndo ali a montanha, em vez de passar pela estrada, eu desci cortando no meio do cafezal para chegar na casa da fazenda. Quando eu olhei para trás, não tinha mais nada lá em cima. Eu cheguei ofegante e contei aos outros trabalhadores o que tinha acontecido. Eles me olharam com espanto e me contaram que há muitos anos uma mulher havia se matado ali depois de descobrir que o marido tinha traído ela com a própria mãe e que na época foi uma loucura ali na cidade porque tiveram que fechar o cafezal e era época de colheita para a polícia ir lá e tirar o corpo da mulher e foi uma doideira. Desde então, todo ano tem trabalhador que vai dizer ter visto a assombração quando desce a neblina naquele cafezal. Eu nunca soube se o que eu vi era realmente o espírito daquela mulher, mas depois daquele dia, eu nunca mais fiquei sozinho em nenhuma plantação que eu trabalho depois que o sol se põe. O Curupira da Chapada dos Guimarães, relatado por Márcio Meu nome é Márcio e eu sou um entusiasta do alpinismo, uma paixão que surgiu de um modo bem peculiar. Quando eu tinha 27 anos eu sofri um infarto precoce que me pegou de surpresa. A experiência foi um verdadeiro choque e eu decidi dar uma reviravolta na minha vida porque eu tive uma segunda chance, né? Adotei hábitos mais saudáveis e foi durante a minha recuperação que eu descobri o alpinismo. A sensação de subir montanhas, enfrentar desafios e superar limites me ajudou a recuperar minha confiança e a apreciar a beleza da vida. Por mais de uma década eu escalei montanhas em diversos lugares aqui do Brasil, mas a história que eu vou contar aconteceu no Mato Grosso. Eu tinha ouvido falar das belezas naturais da região e eu decidi explorar a Chapada dos Guimarães, conhecida por suas paisagens deslumbrantes e trilhas desafiadoras. Eu planejava passar dois dias na região, fazendo trilhas e acampando no topo de um dos muitos morros da Chapada. Eu estava sozinho com meu equipamento e suprimentos suficientes para essa aventura. No primeiro dia eu comecei a trilha cedo e após algumas horas de caminhada eu cheguei a um local onde pretendia acampar. Montei minha barraca, preparei uma refeição e aproveitei para descansar enquanto apreciava o pôr do sol. Já era noite quando eu comecei a ouvir ruídos estranhos vindo da mata. Eu pensei que fosse só animais, mas o som era diferente de tudo que eu já tinha ouvido e eu já estive em muitas matas. E independente do que fosse, a primeira coisa que você faz na mata é acender uma fogueira, porque ela afasta qualquer bicho que tiver por perto. A luz do fogo começou a iluminar minha pequena área ao redor da barraca e a escuridão além daquela zona parecia estar mais intensa do que o normal. Foi então que eu vi uma silhueta se mover nas sombras, a uma curta distância da fogueira. A princípio eu pensei que fosse um animal curioso, mas percebi que a forma era alta demais e era ereta demais para ser um animal. Parecia mais um ser humano. No entanto, a aparência era incomum. A criatura tinha um corpo esguio, pele acinzentada e olhos que brilhavam como tochas. O rosto era uma mistura de traços humanos, mas tinha traço de animal, com uma boca que parecia se estender até na orelha. O cabelo tinha luz própria, você pode não acreditar, mas parecia que estava pegando fogo, mas eu não consegui distinguir exatamente o que era. Assustado, eu peguei a minha lanterna e apontei na direção daquela criatura que imediatamente desapareceu na escuridão. É sério, ela só sumiu. Sabe, foi no impulso, eu nem pensei muito. Mas hoje, quando eu olho para trás, eu acho que isso que eu fiz foi até um erro. Mas naquele dia, não tinha mais o que fazer, eu tinha que dormir ali, não tinha como eu voltar pela trilha que eu vim na madrugada. Então, eu entrei para dentro da barraca e dormi. Mais tarde, no meio da madrugada, eu acordei com um passo circulando no meu acampamento. Eu vi a mesma criatura novamente mexendo nas minhas coisas, só que eu fiquei em silêncio, rezando, pedindo para que aquilo fosse embora. Depois de alguns minutos, aquele bicho entrou no mato e sumiu. Quando o primeiro raio de sol apareceu, eu desmontei todo o acampamento tão rápido como eu nem sei. Só que enquanto eu desci a montanha, eu senti que eu estava sendo seguido. Eu olhava para trás o tempo todo, tentando ver se era criatura. Ou foi uma longa e aterrorizante caminhada de volta até a cidade. Depois de pesquisar sobre a região, eu descobri que a Chapada dos Guimarães é repleta de lendas e histórias sobre criaturas místicas e seres sobrenaturais. Eu acredito que a criatura que eu vi pode ter sido um curupira. Uma entidade do folclore brasileiro que protege as florestas e os animais, sendo conhecido por confundir e assustar invasores. Talvez ele não tenha me atacado porque percebeu que eu não estava ali para prejudicar a natureza nem para caçar animal nenhum. Esse encontro me fez refletir sobre o quanto ainda há de mistério nas florestas brasileiras e que a gente precisa respeitar e preservar elas. Além de ter testado o meu coração, que se mostrou muito bom por sinal. Everest, a montanha da morte, relatado por Rogério. Meu nome é Rogério e eu sou entusiasta do montanhismo há mais de duas décadas. Eu comecei a escalar montanhas em minha cidade natal, Curitiba, no Brasil, onde eu me apaixonei pela sensação de liberdade e aventura que o montanhismo oferece. Com o passar dos anos, a minha paixão me levou a escalar picos cada vez mais altos ao redor do mundo. No entanto, havia uma montanha que sempre me intrigava e me desafiava. O Monte Everest. O Everest é a montanha mais alta do mundo, se você não sabe. É conhecido como a montanha da morte, devido ao elevado número de alpinistas que perderam a vida ao tentar alcançar o seu cume. Na verdade, a cada 10 alpinistas que se arriscam, um acaba falecendo. Apesar do perigo, eu decidi encarar o desafio e me testar naquele lugar. Eu treinei intensamente, me preparei mentalmente e reuni os recursos necessários para a expedição. Finalmente, em abril de 2018, cheguei ao Nepal para iniciar minha jornada até aquele cume. A equipe era formada por mim, um guia experiente e alguns Sherpas, que nos ajudariam a carregar o equipamento e a montar o acampamento. A subida foi árdua e desafiadora. As temperaturas eram extremamente baixas. O ar era rarefeito e as condições instáveis da montanha tornaram a expedição uma verdadeira batalha contra os elementos da natureza. No entanto, estávamos determinados a chegar ao cume. Pelo menos eu estava. No dia anterior, a última subida ao cume, senti uma sensação estranha. Um sentimento incomum que nunca havia sentido antes. Ao olhar em volta, eu não vi nada de anormal. Era algo dentro. Mais tarde, enquanto descansava na barraca, eu ouvi um sussurro fraco, como se alguém estivesse me chamando pelo nome. Eu saí da barraca e procurei ao redor, mas eu não vi ninguém ali. Eles falam que quando você está há muito tempo sob o efeito do ar rarefeito, você pode ter alucinações e foi o que eu concluí naquele momento. No dia seguinte, a sensação de estar sendo observado continuava me incomodando. À medida que nos aproximávamos do cume, a sensação aumentou drasticamente. Então, a cerca de 200 metros do cume, eu vi. Eu vi uma figura solitária lá na minha frente. Era quase que transparente. Vistia roupas de montanhismo e a figura parecia estar olhando para mim. Só que dava para ver tristeza nos olhos dela. As pessoas podem falar o que quiser, que eu sou maluco, mas eu tenho certeza que aquilo era um fantasma de um alpinista e me assustou profundamente. Eu parei e tentei chamar o guia e os sherpas, mas a figura desapareceu no meio daquela nevoada. Eu contei a eles o que vi, mas ninguém mais tinha visto a mesma coisa que eu. Eu decidi continuar a subida e com esforço, finalmente eu cheguei naquele cume. Lá, no topo do mundo, a visão é de tirar o fôlego. Eu acho que todo mundo deveria poder ver aquilo pelo menos uma vez na vida. No entanto, a lembrança da aparição daquela figura continuava me assombrando. Eu desci com a minha equipe e voltei para casa, graças a Deus, com uma sensação estranha de que algo inexplicável tinha acontecido na montanha. Mais tarde, eu descobri que muitos alpinistas relataram terem visto figuras semelhantes no Everest. Acredita-se que esses fantasmas sejam almas de alpinistas que morreram lá na montanha e que ainda vagam por lá buscando descanso eterno. Ainda nesse período de inquietação com tudo que tinha acontecido e oitava abalado para falar a verdade com a aparição que eu testemunhei na montanha, eu decidi pesquisar sobre alpinistas que perderam a vida no Everest, na esperança de encontrar alguma explicação para o que eu vi. Então eu comecei a pesquisar por fotos e relatos de alpinistas que pereceram no Everest. E foi durante essa busca que eu encontrei informações sobre uma tragédia que ocorreu em 2006. Um alpinista, que eu não vou citar o nome por preservar sua memória, foi deixado no Everest e perdeu a vida por congelamento. Naquele dia, haviam cerca de 42 pessoas divididas em dois grupos com ele na montanha mais perigosa do mundo. O homem em questão estava escalando sem oxigênio e parou em uma caverna porque ele não conseguia respirar. Os dois grupos viram ele, mas ninguém foi lá para ajudá-lo e ele acabou sucumbindo ao frio extremo e à falta de oxigênio. Contando assim, parece até mentira, mas quem o ajudasse certamente também ia morrer com ele. O lugar é tão inóspito que muitas vezes torna impossível salvar a vida de um companheiro. Só que quando eu vi a foto daquele homem, eu senti um calafrio percorrer a minha espinha e os meus pelos do corpo se arrepiaram todos. Era ele, sem dúvida nenhuma, eu não tenho dúvida nenhuma. O fantasma que eu vi na montanha era daquele homem. O rosto dele, aqueles olhos suplicantes, era a imagem que me assombrava desde o dia que eu desci daquela montanha. A descoberta me deixou profundamente abalado. Aquela aparição não era simplesmente uma ilusão da altitude ou do cansaço. Era o espírito de um homem que ainda estava preso na encosta do Everest, buscando alguma forma de paz. Eu sempre me orgulhei do título de cético. Mas essa experiência me fez repensar muitas coisas na minha vida e nas escolhas que fazemos. E me fez perceber que a montanha não é apenas uma conquista física. E subir uma montanha é uma jornada espiritual. O Everest me mostrou que a empatia e a compaixão são mais valiosas do que qualquer conquista ou glória. Se gostou, clique no like e considere se inscrever. Quer enviar seu relato? Nos envie uma DM no Instagram, arrobaoordinario.selvagem. Estamos em busca de relatos de projeção astral. Então se você tiver algum, mande pra nós. Estamos produzindo um super vídeo e faltam algumas histórias ainda. Obrigado por ter ficado até o fim e até a próxima.